A última aula de hoje. Bom dia de novo, né? Vamos fazer a nossa última aula aí. Hoje, eu estava fazendo o exercício de número 14, né? O exercício número 14, e a gente não conseguiu concluir ele. Então, para não ficar dúvidas, deixa eu concluir aqui, né? Que eu acho que é o ideal. E aí a gente já vai para o 15, que foi pedido também. Então, olha só. O 14, deixa eu carregar aqui, que está emocionado. Vou aumentar o zoom aqui, né? Fala justamente que eu tenho um condutor, e esse condutor tem um certo comprimento, né? Inicial L. E aí vai haver uma dilatação no tamanho desse comprimento. Tá, professor. E aí? Aí nós vimos que a dilatação, ela é... Como é que eu calculo a dilatação? Ela é L0αΔT, né? Variação de temperatura. Alfa é o coeficiente de dilatação, e L0 é o tamanho inicial. Isso o Sostag deve estar comentando com vocês. Senão, ele vai chegar lá ainda. Então, L é igual a L0 mais ΔL, né? Então, no lugar do ΔL, o comprimento final, que é o que me interessa, para saber a resistência desse condutor, vai ser L0 mais ΔL. No lugar de ΔL, a gente substituiu L0αΔT, colocamos o L0 em evidência, ficou 1 mais αΔT. O ΔT aqui, a gente sabe que é a temperatura final menos inicial. Portanto, essa resistência vai ser um negócio assim, ó. Rho L sobre A. Olha só. Rho vezes L sobre A. No lugar do L, vai entrar quem, gente? L0, que multiplica 1 αΔT. E o denominador vai entrar a área inicial desse negócio, que foi enunciado e chamou aí de S0. Beleza? Tranquilo? Então, olha só. Qual foi a resposta correta, professor? Então, letra D, que a gente tinha proposto aí. Só que ele agrupou o Rho com S0, tirou esse aqui e colocou aqui embaixo. Vamos para a 15, então? A 15, para a gente finalizar aí, aí eu vou fazer... Hoje eu vou fazer uma listinha sobre associação de resistores em série. A Carla perguntou, professor, por que você não usou a fórmula de dilatação diária? Porque ele fala aqui, Carla, desprezando a dilatação superficial. Então, a dilatação superficial é a da área, né? Ah, deixa eu voltar então para você tirar o print, ó. O enunciado você já tem, né? Vou deixar só a resolução aqui para você poder tirar o print. Certinho? Vamos para a 15? Olha só, essa 15 aqui, ela fala o seguinte. Um resistor de resistência igual a 1 Ohm, então a resistência é 1 Ohm, né? Vou criar esse aqui tudo. Aí. Beleza. Conectado a uma DDP de 100 volts, então a tensão disponível aí, 100 volts. O resistor encontra-se dentro do recipiente termicamente isolado, contendo 1 litro de água, cuide o calor específico. Então, vamos pensar na água. Então, essa água tem um calor específico CE, né? Tem dois tipos de calor, o calor específico e o calor latente. O calor específico é aquele que provoca apenas mudança na temperatura. E como é que eu calculo esse calor, professor? É que macete, né? Que é igual a M, vezes o calor específico CE, vezes a variação de temperatura Δθ ou ΔT, né? Vamos deixar aí ΔT, variação de temperatura. Tá. O outro calor que nós temos é o calor latente, que provoca mudança de estado físico. E a forma como a gente calcula é isso aí. O que mole, o que mala. Tá bom. Então, ele já falou que esse parâmetro aqui, o calor específico, né? É 4,2 vezes 10³ Joules por quilograma. Então, esse aqui é o calor específico. Tá. E o calor de vaporização, ou seja, o calor latente, é esse aqui. Detalhe que, normalmente, a gente usa, lá na calorimetria, essa unidade aqui, galera. Usa caloria por grama, né? Aqui a gente já está no sistema internacional. Então, é caloria, é Joules por quilograma. Tá bom. E ele falou o seguinte, a água está inicialmente a uma temperatura de 20 graus Celsius. Portanto, a temperatura inicial da água, T0, é igual a 20 graus Celsius. Considerando que todo o processo ocorra a uma pressão de uma atmosfera, o que ele está querendo falar com isso? Que a água vai se transformar em vapor a 100 graus Celsius, né? Em um ATM, a água, ela muda de estado físico a 100 graus Celsius. O tempo necessário para vaporizar totalmente a água, transformando-a em vapor. Tchan, 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 né? Pensa comigo aqui uma coisa. Olha só. Essa questão, ela vai passar muito para aquela fórmula de potência que eu falei para vocês. Porque a única fórmula que tem tempo é a potência, não é? Potência é a variação da energia em um certo intervalo de tempo ΔT. Tá bom, professor. Pzinho minúsculo, né? Para diferenciar da temperatura. A temperatura eu vou colocar θ. Ao invés de ΔT, eu vou colocar ΔT. Tá? Tá, professor. Então, você quer dizer que o tempo, que é o que ele quer saber, o tempo, ó, quem estava dividindo passa multiplicando. Então, aqui vai ficar P vezes ΔT é igual à variação de energia ΔE? É. Tá, então, quem estava multiplicando passa dividindo. Então, quer dizer que o ΔT vai ser a divisão entre a energia consumida pela potência? É. Mas e o que vai ser, então, gente? Essa energia consumida? A energia consumida vai ser justamente o calor sensível mais o calor latente. Professor, mas como assim? Você concorda comigo que essa água estava a 20 graus Celsius? Então, primeiro, ela vai ter que ser convertida em uma água a 100 graus Celsius. Então, nesse caso aqui, ó, nós vamos ter um calor sensível. Houve mudança de temperatura. Aqui ainda é a água, né? Então, não houve mudança de estado físico. Depois, eu vou converter isso em vapor. Aí sim, ó, 100 graus Celsius, vapor. Então, na primeira setinha aqui, galera, houve o quê? Um calor sensível. E aqui, um calor latente. Por isso que a energia total vai ser a soma do calor sensível mais calor latente sobre a potência. Ah, professor. Então, e aí você quer me dizer que o ΔE eu vou calcular assim. Não, o calor sensível, que é essa, eu vou calcular assim. Tá, o calor latente eu vou calcular assado. É. E a potência? Como é que eu vou achar a potência? Uai, a potência tendo a resistência. Aqui. Tendo a tensão, você concorda que usando a fórmula U é igual a R vezes I? A gente acha a corrente, não acha? Acha, professor. Isso aqui vai ficar assim, ó. Vai ficar 100 igual a 1 vezes I. Uai, então quer dizer que essa corrente aí vai ser de 100 amperes. É, corrente alta, né? Justamente para aquecer rapidamente. Tá, professor, mas e aí? O que quer dizer esse negócio? Se você achou a corrente de 100 amperes, como é que eu acho a potência? Uai, é só fazer um piu. Então, P é igual a I vezes U. Então, P é igual a I vezes U. Então, olha só. Essa potência vai ser a corrente que é 100, vezes a DDP, que também é 100. Quanto que vai dar isso, gente? 10 mil watts, né? É uma potência grandona, 10 mil watts. Tá bom. Então, agora vamos calcular esse calor, né? O calor sensível e o calor latente. O calor sensível, que nós vimos que é aqui, macete, né? Vai ser quanto? Então, esse aqui é o QS, ó. Calor sensível. É a massa... Gente, olha só. 100 litros de água. Aqui ele teria que ter te dado a densidade da água, né? Ou ele deve ter dado no cabeçalho da prova. Nós sabemos que cada 1 grama de água é 1 centímetro cubo, que é 1 ml. Portanto, 100 litros, 1 litro, no caso aqui, né? Vão ser o quê? 1.000 gramas, portanto, vai ser 1 quilo de água, tá? Então, é 1 litro só, né? É, 1 litro. Isso. Então, 1 litro de água vai ser justamente aqui 1 quilograma. O calor específico, ele fala pra nós aqui, ó, que é 4,2 vezes 10 elevado ao cubo. Gente, até aqui vocês estão me acompanhando? Se tiver dúvida, vocês falam aí, viu? Ó, o senhor, aqui não foi, não. Tá indo? Então, tá bom. Ó, a variação de temperatura vai ser quanto? Final, 100, menos inicial, que é 20. Quanto que dá isso, então, galera? Vai ficar, então, esse calor sensível vai ser 4,2 vezes 10 ao cubo, né? Porque 1 vezes qualquer coisa é ela mesmo, né? Vezes 80, né? Vezes 80. Tá, professor, 8 vezes 4,2, eu acho que vai dar 320, não sei. Vamos fazer na computadora, porque eu comei burrinha hoje. 4,2 vezes 80, 326. Eu ia achitar isso mesmo. 336 vezes 10 elevado ao cubo. Isso que é unidade, gente. Joules, né? Isso em joules. Vamos melhorar isso aqui? Vamos colocar assim, ó. Calor sensível é igual a 3,36 vezes 10 elevado à quinta. Acho que vai ficar melhor, hein? 10 elevado à quinta joules. Tá bom. Alguém tá falando comigo aqui? Deixa eu ver. Prof, de onde você tirou a massa, né? Alana, eu tirei o seguinte, daquela ideia que a densidade é massa sobre volume. Deixa eu fazer aqui, ó. Densidade é porque ele tinha que ter dado no corpo da questão. Como ele não tem, deve ter dado no corpo da prova. Massa sobre volume. A água, ela tem a densidade de 1, é 1 grama por centímetro cubo. Então, nesse caso, a massa vai ser igual ao volume, né? Porque se a densidade é 1, passa multiplicando, ficou 1. Então, por isso que eu posso falar. Se era 1 litro, vai virar 1 quilograma. Belezinha? Então, olha só. Continuando aqui. Por nada. Continuando. Fazendo. Fizemos o calor sensível. Agora, nós vamos fazer o calor latente, né? O calor latente, que é o QL, é justamente a massa vezes o calor latente específico, né? Quanto que vale esse calor latente específico, professor? 2.260 vezes 10 ao QL. O Duarte perguntou. Professor, a massa não deveria ser em grama? Não, porque aqui, ó, ele tá dando em litro. Isso seria 1.000 gramas. Só que como o calor específico, você tá vendo que tá em joules por quilograma? Então, eu tenho que transformar isso aqui já pra quilograma. Por isso que ficou 1, tá? Justamente pra eu achar a energia, né? O calor em joules, tá? Por isso que eu posso te dizer que esse calor aqui é joules. Por quê? Porque aqui, ele era joules por quilograma grau Celsius, né? Então, corta o quilograma desse com esse. Corta o grau Celsius desse com esse. Ficou só o joules. Daí dá esse valor. Beleza, Duarte? Tá bom. Então, a massa 1. Quanto que vale o calor latente, ó? 2.260 vezes 2.260. Vezes 10 elevado ao cubo. Tá bom. Então, 1 vezes qualquer coisa é ela mesmo, né? Então, vamos melhorar isso aqui, ó. Vamos falar que esse calor latente, vai manter na mesma unidade, na mesma ordem de grandeza do calor sensível. Vamos mudar a vírgula duas casas? 22,6 vezes 10 elevado à quinta joules. Tá. Uma vez que eu calculei o calor sensível. Então, ó. Pra montar essa resolução, eu vou fazer o seguinte. Eu vou copiar isso aqui. Vou aqui. Depois vocês vão poder tirar a frente, tá? Então, e agora? O calor latente. Vou colocar aqui. Uma vez calculados esses calores, eu tenho que lembrar que a minha potência é delta E sobre delta T. Ou seja, o tempo vai ser justamente QS mais QL sobre P. Agora é como se fosse uma receitinha de bolo, gente. O que você faz primeiro no bolo? Você acrescenta margarina, depois você acrescenta não sei o quê, acrescenta não sei o quê, pra formar o bolo, não é? Então, mesma coisa, ó. Fizemos a primeira parte pra achar a potência. Beleza. Fizemos o calor sensível, o calor latente. E agora? Agora vamos agrupar tudo. Portanto, esse meu tempo vai ser quanto? O delta T vai ser justamente o calor sensível. Calor sensível, professor? Ele vale 3,36 vezes 10⁵. Ó. Tcharam! Vale isso, teacher. Beleza. E o calor latente? Uai, vale 22,6 vezes 10⁵ joules. Tcharam! Opa! E a potência? Uai, professor, a potência, nós descobrimos que essa potência, ela vale 10 mil. Gente, 10 mil eu posso colocar muito bem como 10⁴, não posso? 10⁴? Uai, pode. Então, agora é só agrupar isso e a gente vai achar esse tempo. Então, vamos ver. Ah, tá. A Lana tá perguntando, por que você tá calculando mesmo os dois tipos de calor? Porque a junção desses dois calores são igual a variação de energia? Sim. E aí, por que que não é só o calor sensível? Ó, vou voltar aqui. Porque ele fala, ó, o tempo necessário para vaporizar totalmente. Quando ele fala vaporizar totalmente, ou seja, eu vou ter que transformar de água para vapor, né? E aí, a energia gasta, né? A energia gasta dessa resistência, né? Desse aquecimento foi justamente para esquentar essa água até 100 graus e depois para transformá-la em vapor. Por isso, Lana, que eu preciso de calcular os dois, beleza? Por isso que eu preciso fazer e somar, né? Porque para vaporizar totalmente, eu precisei transformar e depois vaporizar. Ficou claro? Agora, gente, vamos fazer essa conta aqui comigo, ó. Então, vai ficar, olha só, 3,36 mais 22,6. 3,36 mais 22,6, 25,96. Não foi? Foi, professor? Então, ó, vem aqui e coloca, ó. 25,96 vezes 10 elevado à quinta. Gente, 10 elevado à quinta dividido por 10 elevado à quarta, conserva a base, subtrava os expoentes, vai dar 10 elevado a 1, não é? É. Então, ficou 259,6 segundos. Então, deixa eu copiar essa parte final aqui. Dá para vocês, colocar lá na resolução, para vocês poderem tirar print. Será que deu gabarito, professor? Uai, eu acho que deu, hein? Ó, 259,6 letra D. Vou fazer o seguinte, vou deixar agora vocês, vou colocar tudo numa página só, para vocês conseguirem tirar print. Vamos ver se fica legal. Tudo de vermelho aqui é resolução, tá? Eu acho que não vai dar para tirar um print só, não. É, até dá, mas fica pequeno. Pode ser assim? Deixa eu cobrar mais um pouquinho de zoom. Ver se melhora. Aí, pronto. Enquanto isso, eu vou arrumando a minha câmera ali. Qualquer dúvida, pode falar aí que eu atendo você, tá? Tranquilamente. Deixa eu arrumar a minha câmera para eu fazer a associação de Jesus Torres. Gente, você acredita que meu celular deu zika? Ele iniciou aqui de um jeito aqui que não sai da tela azul. Agora vai, o cremeilates.com. Vamos ver. Estou apagando o quadro aqui. Fala comigo. Até aí, até esse momento, dúvida? Conseguiram entender? Está vendo que é um exercício, assim, interessante no sentido em que ele vai misturar, né? Vai misturar a termologia com a eletricidade. E tem vários exercícios assim, né, galera? Mas fala comigo aí. Dúvida? Ficou compreensível? Se tiver ficado confuso, gente, eu passo aqui no quadro, viu? É porque eu estou evitando de usar esse bendito desse quadro aqui, porque ontem eu fui inventar de passar uma equipe boa nele. E agora ele está horrorível. Já viu os partas? Horrorível, então. Igual o Tirulipa fala. Está horrível para apagar. Mas, se for necessário, se não tiver entendido aí, eu passo aqui sem problema, tá bom? Tá bom? Já machucou tudo de novo. É alguém com o microfone aberto. Eita, nóis, né? Galera, meu celular morreu aqui. Nós vamos ter que fazer sem o quadro hoje, viu? Eu tenho uns slides aqui, para mostrar para vocês. Não é o que eu gosto, não. Na semana que vem eu venho fazendo de novo no quadro. O celular morreu aqui. Mas vamos lá. Agora, nós vamos falar de associação de resistores, tá? Essa associação de resistores, eu vou interromper aqui rapidamente. Lembra que na aula passada eu falei com vocês sobre os elementos de um circuito elétrico, não foi? Foi. Eu falei o que um circuito elétrico tem. Falei que tem resistor, capacitor, indutor. Lembra disso? Tá, o senhor lembra? E aí, gente, agora nós vamos fazer essa parte de associação de resistores aqui com vocês. Deixa eu abrir aqui o arquivo rapidamente. De novo? Associação de resistores, nós não fizemos, não fizemos? Série paralelo? Não. Fez não, né? Nós paramos em Lady On. Ó, glória a Deus, deu certo. Meu celular abriu, aleluia. Deixa eu voltar aqui, então. Não vai precisar de compartilhar, não. Tem só um pouquinho de paciência aí que vai dar certo. Entrar aqui nesse bendito, esse zoom. Só vai, assim acontece também. Então... Não, é porque eu fui colocar no tripé, aqui até atrás, né? De mim. E aí, ficou com a treca ligada. E aí ele, assim, desligar, né? Eu fui apertar na tela, mandei e foi desligar. Aí eu falei, deu rica. Não acontece. Os dedos, assim, é... É nebozinho. Dedo neboço. Mano. Fala assim. Agora, me amou à direita, né? O que que eu vou começar sem querer? Aí quebrou tudo, né? Até a... Pois é. Aí, olha só. Vou colocar aqui agora a outra tela. Peraí. Invertir aqui. Vamos ver se chega pra vocês aí. Meu Deus do céu. Um lag danado, meu Deus do céu. Mas foi. Acontece. Vamos lá. Não, e o pior de tudo, sabe o que que é? É que eu habilitei o áudio no celular e, por mais que eu diminua o volume aqui, cara, ainda fica aparecendo a minha voz. Então, fica com o eco aqui dentro do meu suitorio. Fica aquela beleza. Mas vamos lá. Uh! A vida é assim. Desafios. Mas, olha só. Hoje nós vamos falar de associação de resistores. Associação de resistores. E aí, meus irmãos, nós temos dois... Na verdade, são três tipos, tá? Vamos colocar a letra A de amor, associação em série. E a associação em série, ela tem essa característica, assim, ó, de ser um na bundinha do outro. Ui, que delícia, Israel. É danado. Até o último aqui, resistor. Então, você tem aqui um resistor R1, você tem aqui um resistor R2, até o último lá, que eu vou chamar de RN, né? Vou chamar de RN, pode chamar de RN, pode chamar de RN que você quiser, tá? Vou chamar de RN, só para mostrar que tem um enésimo, o resistor tem muito. Tá bom. Gente, qual que é a característica dessa associação? É que a mesma corrente I percorre todos os resistores. Então, vamos colocar aqui embaixo, ó, características, ó, características, ó, a primeira, a mesma corrente I percorrem todos os resistores. Então, tipo assim, irmãos, não dá para falar, a corrente que passou no R1 aqui é de 2, a do segundo resistor foi só de 1,5, porque ela não estava afim. Não, passou aqui, tem que passar em todos. Qual que é o lado bom? Você economiza fio. Cabo, condutor. Qual que é o lado ruim? Se um desses aqui queimou, interrompe o circuito todo. Ou seja, é funcional? Muito pouco, né? Só em circuitos, assim, microeletrônicos. Na nossa casa, por exemplo, usa associação de séries, ó. Aham. Então, tá bom. Então, essa é a primeira característica. A segunda característica é o seguinte. Para existir corrente elétrica, tinha dois equívocos, vocês lembram? Primeiro, tem um meio condutor. Segundo, tem uma diferença de potencial, o DDP. Então, gente, olha só. Aqui eu tenho uma diferença de potencial usão, né? Grandão, né? E aí, o que acontece? Usão. Essa DDP, Israelzinho, vai sendo construída por cada um desses resistores. Como assim, teacher? Ó, esse R1 consome uma parte 1. Esse R2 consome o 2. E até o último aqui, ó, que consome o N. Ah, é, professor? É. Então, olha só. Cada resistor... A outra característica. Cada resistor... O professor está te chamando aqui. Quem me chama? Carla. Deixa eu te perguntar, professor. Aham. Se as resistências sejam iguais, esse U vai ser diferente? Se as resistências forem iguais, aí a queda de tensão vai ser a mesma, né? O que cada uma vai consumir vai ser igual, beleza? Tá bom. Cada resistor consome uma parte da tensão elétrica, ou seja, DDP, disponível. E vai ser justamente o U, né? Que é o grandão aqui, ó. É a tensão total, né? Provocando... Então, ó, provocando... Nossa, eu prefiro muito mais o quadro que o computador, viu? Acho que é mais dinâmico. O computador, por mais que a gente saiba fazer os comandos, ainda fica meio preso, meio estranho. Provocando uma queda de tensão. Meio perdido também. Mas dos exercícios que eu expliquei hoje, conseguiu entender? Se tiver, eu refasto no quadro depois. Entendi, sim, professor. Então, tá bom. Essa queda de tensão vai ser U1, U2, até a última, UN. Fato curioso, meus queridos, é que se eu somar todas as quedas de tensões, tem que dar a tensão original. É óbvio, né? Ó, se eu tinha U que consumiu U1, U2, eu fragmentei. Então, se eu somar U1 mais U2 mais U3 até UN, isso vai ter que ser a tensão total disponível U. Beleza, professor. Mas como é que eu consigo calcular a queda de tensão em cada resistor teacher? Vou te responder. Você sabe que U não é igual a R vezes I? É, professor, URI. Então, a queda de tensão 1 vai ser a resistência R1 vezes a corrente I. E essa corrente I aqui, professor, você falou que ela atravessa todo o circuito, não é? É. Ah! E é a parte roxa. Por isso que você está falando de três cores. Professor, o U1 é a tensão, é a queda de tensão que o resistor R1 provoca. O R1 é justamente a resistência do resistor. E o I é a corrente. Mas, professor, por que você não chamou de I1 também? Uai, porque a corrente é a mesma em todos os resistores. Então, não sei chamar de I1, I2, IN. Não, a corrente é a mesma em todos. Então, se eu quiser fazer a queda de tensão no resistor N, vai ser justamente a resistência dele, Rn, vezes a corrente I. Por isso, meus amigos e amigas, que é por isso que eu consigo... Fui, eu assustino aqui. Queria falar isso? Queria falar... Esqueci, mas enfim, vamos continuar aqui. Estou doido, hein? A queda de tensão, por isso que se eu somar isso, por isso que se eu somar, vai dar a tensão total. Cada uma delas é fragmentada. Ah, lembrei que eu vim falar. E se eu quiser, professor, representar cada um desses resistores, como se fosse uma só, uma resistência equivalente. Tem jeito? Tem demais, ó. A resistência equivalente vai ser o segundo. Resistência equivalente. Esse tanto de resistor aí, R1, R2, até Rn. Eu consigo representar. Não significa, se eu tiver um tanto de lâmpada. Gente, se eu fizer uma casa, todas as lâmpadas, eu consiga representar em um só resistor? Consigo. Mas, na prática, eu vou fazer isso? Não, eu não vou ter uma lâmpada só para a casa toda. Porque eu tenho a divisão, né? Dos cômodos. Então, eu vou... É só uma representação. Então, esse circuito equivalente, meus queridos, vai ser esse aqui, ó. Vai ser a representação de todas essas resistências em uma só. E essa resistência equivalente, ela vai valer a soma R1 mais R2 até a última resistência. Qual que é o macete? Série, só soma. Resistência em série, é só fazer a soma. Macete é série, só soma. E por que também é um bom macete? Porque nas outras tipos de associação, que é a paralela e a mista, você não vai poder só somar, né? Apenas na resistência em série, você vai somar. Daí, série só soma e só soma série. Olha que legal. Série só soma, só soma série. Tá? Então, é só fazer a soma. E aí, tem muita gente que pergunta, professor, mas por que, de onde que você tirou, que a resistência equivalente vai ser fazer a soma? Ué, porque você concorda comigo que o 1 mais o 2 mais o 3, até o último, não vai dar atenção total? É, concordo. Então, ó, vamos fazer, vamos supor que seja só 2. O 1 mais o 2, vou fazer aqui embaixo, ó, demonstração. Ah, pessoal, eu não sou apegado à demonstração, não. Mas eu acho importante você entender, porque vai casar bem essas ideias aí e vai ficar mais claro na sua cabeça. Olha só, o 1 mais o 2 mais o N, isso é igual a 1 total, né? Tá, aí, eu te falei que a queda de tensão em cada um deles vai ser R1 vezes I, não é? É, professor, você falou. Então, vai ser R1 vezes a corrente I, mais R2 vezes a corrente I, mais esses outros aqui, né? Os três pontinhos, para mostrar que vai ser para todos. R1 vezes I é igual a I. Esse aqui, professor, a tensão U, ele está aqui no resistor equivalente. Então, é como se fosse a resistência equivalente vezes a corrente I. É, vai ser a resistência equivalente vezes a corrente I. Olha o tirinho, olha o tirinho. Uh, 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 ó, corta a corrente em todos. Então, eu cheguei que a resistência equivalente é a soma das resistências. Santa Periquita vai atirando. Quem quiser tirar um print, essa é a hora, porque Titio vai fazer um exemplinho aqui maravilhoso para vocês. Nós temos só 5 minutos. 3, 2, 1, tirou? Tirou. Sim. Ó, exemplo. Exemplo. Não é do banho mais não, né? Não, agora mudou. Já estava com vontade, né? A gente sabe que tudo que é bom, se o mel é bom, o Israel sempre volta. A gente sabe disso. Nossa, está uma giriza. Mas vamos lá. Gente, eu vou combinar o seguinte com vocês. Eu vou fazer esse exemplo aqui. Se cair, que eu vou continuar. Eu vou terminar o exemplo. Igual a aula passada, tá? Aí vocês voltam aqui para a gente continuar. E hoje, vou passar uma listinha para vocês. Lá para o Célião. Poderem caminhar só de circuito e associação em série. Semana que vem, paralelo e misto e analisar circuito aí pra caramba. Beleza? Beleza. Então tá. Então, olha só. Vamos fazer esse exemplo aqui comigo, ó. Suponha que você tenha aqui uma fonte. Essa fonte aqui, só para ficar tranquilo, 12 volts, só a bateria. E aí tem aqui um resistor de 2 ohms. Um de 3 ohms e outro de 7, o que, Israel? Ohms. Ohms. Eu quero que você ache para mim, na letra A. Vamos achar o circuito equivalente. O que é o circuito equivalente? É como a fonte enxerga esse negócio. Tá? Então, olha só. A fonte de 12 volts, ela não fala assim, ô, resistor de 7 ohms, vou mandar uma corrente especial, um recurso pra você aí, meu brother. Não. Fala assim, ó, gente. De acordo com o que eu tô vendo aqui, ó, eu tô achando que vocês aí, ó, com essa resistência, eu consigo mandar tanto em corrente. Eu sei se vira. É isso. Né? Então, o circuito equivalente é esse aqui, ó, 12 volts. Qual que vai ser a resistência que essa fonte enxerga? 2 mais 3 é a resistência equivalente. E a resistência equivalente, nesse caso, vai ser quanto, galera? 2 mais 3 mais 7. Ah, não. Vamos mudar esse valor aqui. Tá? Senão vai dar 1, mas vocês vão achar que é sempre 1. Não, vou deixar assim mesmo. Então, isso aqui vai dar quanto? 12. 12 ohms. Tá? Tá bom. Tá bom. Aliás, vou mudar. Porque a aula é minha, eu faço o que eu quiser, né, Israel? É. Então, é só. 2 mais 3 mais 1. Isso deu quanto, gente? Deu 6. 6 o quê? 11. Beleza. Na letra B... Tem dois minutos aí. Na letra B, eu vou agora fazer o seguinte. Eu quero que você ache a corrente elétrica que vai circular no circuito. A corrente I. Ó, pra corrente I, o que você vai ter que fazer? U é igual a R vezes I. Só que qual que é essa resistência que a gente vai usar, gente? A resistência equivalente, porque a fonte manda de acordo com a resistência equivalente. Essa corrente I, ó, que ela consegue mandar, é de acordo com a resistência equivalente. Qual que é a tensão? 12, professor. Qual que é a resistência equivalente? 6. Então, quem está multiplicando, passa, dividindo. Então, isso vai ser 12 dividido por 6, que costuma dar 2 amperes, teacher. Ah, então tá bom. Achei a corrente. Letra C de como? Calma, quem for não precisa se manifestar, não. Eu nunca fui, mas aconteceu ao contrário, né? Aconteceu. Ei, Isaias, estou feliz. A letra C. Olha só. Isaias, se você não foi ainda, fica tranquilo, que uma hora você pode ser. Gente, alguém mandou aqui, ó. A Sângela falou o seguinte. Professor, se a corrente é a mesma, por que o U não é a mesma? É por causa da resistência? Sim, Sângela. Aí eu não apaguei, infelizmente, porque cada resistor desse aqui, ó, vai consumir uma parte da tensão. Agora, a soma da queda de tensão de cada um deles, vai dar a resistência total. Quem me chama? Nossa, tá faltando aqui um minuto pra acabar. Então, olha só. A extensão é em cada resistor. Vamos fazer o seguinte. Pra não ter surpresas, eu...